Olá meus webaspectadores, começando mais um vídeo aqui do canal de Cascong e nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como colocar o anúncio pop under do Edfly no blog, tá? Eu tô utilizando aqui o Blogger pessoal, mas se vocês utilizam em outras plataformas imagino que não seja muito diferente não, beleza? Não sei dizer exatamente como é, mas não imagino que seja tão diferente como é aqui fazendo o Blogger, beleza? Então aqui tem uma página com mais informações sobre o Edfly, o que vocês vão fazer? Vocês vão entrar nessa página aqui, vou deixar o link na descrição do vídeo, vocês vão clicar, vão ser redirecionados, vão cair nessa página aqui, se vocês quiserem ler aqui vocês leem, se não ou não, tá? Aí vocês vão clicar aqui, se cadastrar no Edfly, se você já é cadastrado então você pode pular essa parte, beleza? Então a gente vai entrar aqui no Edfly, tá? Clicando lá na opção vocês vão ser redirecionados pra página principal, tá? Vocês vão colocar o login de vocês, se você já é cadastrado, se não for cadastrado vocês vão colocar as informações de vocês, tá? Aí vocês vão criar a página de vocês aí Aqui na página principal vocês vão clicar em Tools, tá aqui ó Tools ou ferramentas, né? Se tiver em português Aqui vocês vão fazer, aqui vocês vão clicar em PopEdge Tá? Tá aqui PopEdge, vocês vão ver esses códigos aqui ó Quem não é familiarizado pode assustar um pouco aí de ver esses códigos que não vai entender nada Tá? O que vocês vão fazer? Vocês vão abrir o Notepad de vocês Que tem alguma coisa que tem que fazer aqui ó Vocês vão copiar esse primeiro código aqui Tá? Vão copiar ele, vem aqui, copiar Tá? Vem aqui, colar Colei aqui ó Aí vocês vão copiar essa outra linha de código aqui ó Pra gente colocar junto com a outra ali ó Vem aqui, dá um clique no botão direito Copiar Vem aqui Clica aqui ó Nessa aqui ó Dá um Enter E dá um Ctrl V É pra deixar bonitinho Vamos dar uns Espaçozinho aqui pra deixar igual ao outro aqui também Beleza, agora vocês vão selecionar tudo aqui ó Dá um clique no botão direito Copiar Tá? Agora vamos lá no Blogger Tá? Digitar aqui Blogger Vamos lá Blogger.com Tá? Pra gente entrar na No painel de controle aqui E aqui eu tenho os blogs meus Tá? Aqui eu vou escolher qual é o meu blog Que eu vou colocar o código Tá? Então no meu caso vai ser o Velhos Cartuchos Tá? Vem aqui Velhos Cartuchos Ele vai acessar aqui as postagens Daí eu vou clicar Em Tema Tá? Agora o próximo passo Vocês vão clicar em Editar HTML Tá? Aí aparece aqui O código do template Tá? Vocês vão dar um clique aqui dentro Com muito cuidado Pra não alternar nenhum código Aqui pessoal Inclusive até É bom você fazer um backup Antes Procura no YouTube Como fazer backup Do template Do blogger Tá? Antes de fazer isso aqui Se der alguma cagada Você pode retornar depois Tá? Pode voltar depois Então aqui vocês vão dar um Ctrl F Por quê? Porque pra abrir a caixa De pesquisa Tá? Eu vou procurar Pela tag Rede aqui Do jeito que tá aqui Vocês escrevem Escrevem Red Tá? Vem aqui e dá um Enter Por que isso? Porque esse é o ponto de referência Onde a gente vai colocar o código Que a gente acabou de copiar Tá? Vocês vêm aqui Dá um Ctrl V Que é esse código Que eu copiei aqui Do TXT Beleza? Então pra gente É Não deixar esse código Perdido aqui Eu vou fazer um comentário Aqui ó Anúncios Edfly Pra fazer o comentário Vocês vão fazer isso aqui ó Vocês colocam aqui Um menor Exclamação E quatro tracinhos Aí Você conta dois tracinhos E escreve aqui ó É Anúncios É preciso fazer isso? Não é preciso Mas é só pra você se orientar Caso você queira Tirar esse anúncio depois Você vem aqui Dá um pesquisar Digita anúncios Edfly Aí você já vai cair direto No código aqui Beleza? Anúncios Edfly Começo Beleza? Agora eu vou dar um Ctrl C aqui Copiar E vou fazer a mesma coisa No fim Tá? Só que daí aqui Eu coloco o fim Lembrando que isso não é Obrigatório fazer Só pra se orientar Caso você queira Tirar o código Aí quando eu quiser Tirar o código Por exemplo Eu venho aqui E digito por exemplo Anúncios 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 Edfly Beleza Ele já vai cair aqui Eu pego e tiro Essa parte aqui Vejo que não vai ter Problema nenhum Próximo passo agora É salvar o tema Vamos salvar E agora Outro passo É ver se Os anúncios Estão sendo exibidos Então vou cessar Aqui velhos cartuchos Pondicionagem.com Que esse é o link Principal do blog Vai cair aqui Na página principal Vamos entrar aqui Numa Numa Clicar em algum lugar Aqui pra ver Tá? Repare que ele abriu aqui Já mostrou aqui O anúncio Pessoal Então isso aqui é um anúncio Eu tô ganhando dinheiro Com isso Beleza? Então toda vez que O usuário Ele clicar em algum link seu Ao invés de ele clicar E já ir direto O que ele vai fazer? Ele vai criar um anúncio Tá? Numa aba aqui Isso que é Popander E com isso Vocês vão ganhar dinheiro Beleza? Então tá aqui Funcionou certinho Espero que tenha gostado do vídeo Se você gostou Deixa o seu gostei Alguma dúvida Escreva nos comentários A gente vai ficando por aqui Até o próximo vídeo E Beijo do nego